Diga oi Oi Ele tá chorando Ele tá chorando porque a Doris pegou a patinha dele Mostra a patinha Ai, olha, vocês acham que isso aqui é motivo de fazer drama, meninas? Ele é minha mão Não, imagina, né, meninas, ó Minha mão, ó Olha o estrago Ah, o que você tava fazendo pra ela pegar sua mão, digo? Tava brincando com aquela coisa Olha lá, a anaconda lá, ó É, você dá risada, ó Olha lá, a anaconda Ele fica toda hora mostrando a mão pra mim, ó, amor Pegou pesado, ó Vou comprar a fraldinha e a chupeta pra dar pro Ian Quer a fraldinha e a chupeta? Não, não quero Meninas, manda de presente pro Ian uma fraldinha e uma chupetinha, tá? Não, olha a bruta pra ela, vai Pode ser de qualquer marca Vai, tchau, vai Tchau Mostra de novo a mãozinha pra todo mundo ver o buracão Que adora dizer, olha Olha lá o buraco Tentar pegar o buraco, menina, é difícil, ó Ai, que... Nossa, que drama Drama, né? Bolinha, fala oi Vale, eu gosto de aparecer nos vídeos, eu gosto Fala, Mário, oi, oi Vale seu nariz Snoopy Ah, filma a árvore um pouquinho Vai lá fora, mostrar Eu não Ai, tá com a pata dói, né, a patinha dele dói, tadinha Olha o Snoopy ali Olha ozinho Olha o olhinho Olha o olhinho Olha o olhinho, olha o olhinho assim, elas vão mostrando no Snoopy, sou tonta Aqui a árvore A árvore bolinha Bolinha tá encantada com a árvore de minha cal Árvore Tentei tirar foto dela trocentas vezes Foi uma pisca Também é só vocês irem assim, né, de longe Aqui eu pus as caixinhas Vamos ver se vai mostrar A minha Nossa Senhora Vem aqui Vem, Snoopy 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 tá chato, hein Tá se sentindo importante, hein Pra querer fazer frescura de não aparecer Vai lá, vai pra esse menino Tchau, então, vai Tchau, Inha Tchau Tadinha, carinha Ah, carinha do malvado Vai chorar Machuquei Olha lá, olha Olha aquilo lá A Doris, vamos lá mostrar a Doris Aquela é escura Aquilo ali, ó Doris Doris Oi, Doris Falei, oi, Doris Oi Oi, Doris Oi, meninas Eu gosto de pular aqui, meninas, ó Xata Tchau, meninas